Quatro tentativas de assassinatos também entraram na conta da violência. Onde foram, Miguel, esses registros? Pois é, Saulo. Duas das tentativas foram registradas no bairro Jardim P, aqui em Governador Valadares. De acordo com o boletim de ocorrência, um homem de 45 anos estava em um bar quando duas pessoas chegaram de bicicleta e atiraram contra ele. O homem até correu para os fundos do estabelecimento, mas acabou sendo perseguido por um dos atiradores. O socorro foi acionado e o homem foi encaminhado para um hospital aqui de Governador Valadares. Após o crime, a dupla fugiu. A motivação também está sendo apurada pelos policiais militares e, claro, os autores ainda estão na mira da polícia, Saulo. Já a segunda tentativa de homicídio também registrada no mesmo bairro. Um jovem de 20 anos é suspeito de matar um homem de 60 anos a facadas. Consta no boletim de ocorrência que o idoso estaria assediando uma adolescente de 15 anos que é enteada do jovem de 20 anos. O boletim de ocorrência ainda traz a informação que todas as vezes que a jovem passava em frente à casa do idoso, ele a assediava e a convidava para entrar. Então, o padrasto foi até a casa deste homem tirar satisfação sobre as queixas da adolescente. Então, os dois começaram uma discussão. Foi aí que o jovem pegou uma faca e desferiu três golpes contra o homem mais velho. Ele foi encaminhado também para um hospital aqui da cidade. Já o suspeito foi levado para a delegacia. A faca utilizada não foi encontrada. Tentativa de homicídio também foi registrada na região central de Nassip Raidã. A vítima foi um rapaz de 24 anos. O jovem contou para a polícia que estava em um churrasco quando saiu para comprar cerveja. E, ao retornar, foi surpreendido por dois homens que estavam de moto. Essa dupla efetuou vários disparos contra este rapaz. O SAMU também foi acionado, o socorro também foi acionado e o jovem foi encaminhado para um hospital da cidade. O jovem contou para a polícia que um dos suspeitos seria amigo de uma pessoa assassinada na cidade de Virgolândia. Portanto, os trabalhos também ainda estão sendo realizados a fim de identificar essas duas pessoas e a autoria. Por fim, a quarta tentativa de homicídio foi na cidade de Itamarandiba, mais precisamente no bairro Bom Jesus. Suspeito e vítima estavam em um bar quando começaram o desentendimento. O homem de 47 anos teria dado um soco no rosto do desafeto, que sacou a arma de fogo e efetuou três disparos. Dois acertaram a vítima. Após o crime, o homem fugiu. Portanto, ele foi levado para um posto de saúde e a polícia também trabalha para encontrar o homem apontado como autor dessa tentativa de homicídio na cidade de Itamarandiba. Itamarandiba, Saulo.